Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos hoje aqui de Vi, velho Faz um bom tempo que eu não jogo de Vi E meu ping tá alto, cara Não sei o que tá acontecendo, mas enfim Vamos lá, 105 de ping Cravado, eu tô achando que É o server da Riot que tá causando Isso aí Mas tá tranquilo Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer É, o pessoal ali começou a Dando um gank na gente Deveu baixo, começou gankando Nosso bot Então eu vou Aproveitar e E vim aqui pro nosso Pro nosso Red Pra você ver que os caras vão gankar você Vai invadir, cara, volta a base Começa pelo Red Ou na lane ao contrário Ok, justamente pra não Você perder tempo com Ficar brigando, dar kill level 1 Aquela coisa toda, ok Então vamos lá E eu não peguei o que, velho Eu devia ter invadido o Blue dele Bom, eu devo pegar o level 3 aqui Então vou tentar já Tentar pegar o level 3 aqui E partir com o Blue Direto Não quero gastar o Smite Por quê? Porque eu quero invadir o cara lá no level 3 É um O que é o jungle deles? É um Lee 5 Vamos ver se a gente consegue Dar um invade nele Boa, FB nosso Olha só Soltei a skill e a skill não saia de jeito nenhum Ele deve ter começado o meu Blue Provavelmente Então você automaticamente inverte Pra pegar o Blue dele Ok E não ficar atrás Muito importante esse tipo de situação E aí nós já vamos lá no top, velho Estamos de vida cheia O cara não colocou o Arte Provavelmente aqui ainda Então é a hora que a gente Vai Só vai, amiguinho Oh, amigo O cara tirou o meu O meu gank literalmente Enfim Vamos lá Voltando as pedras aqui Vai Bem sossegado de fazer a jungle Ok Pelo menos eu acho E eu vou focar no Q Por que eu vou focar no Q? Pra não poder aí Ter um gank mais forte É Ter habilidade do Q Antes Que é o quebra-cofres Nossa, velho Difícil de falar Vamos lá Vou fazer aqui Vejo muita gente querendo fazer É Que gosta de fazer o bastão Bastão não Que gosta de fazer Cadê o item? É Não é o guerreiro É o outro Cadê o nome? Levirônico, titã Devorador Eu não sou fã De fazer Devorador Certo Eu não gosto E o cara não pegou Meu grupo Vamos dar o grupo Fiz aqui Então vai Vem cá Valeu Valeu Miguxo Obrigadão Ok Então vamos Bot Já mandou pra Pra base Eita E agora Essa aqui Tá em 105 E tá largado Vamos lá Continuar focando no Q Eu gosto Eu gosto De focar no Q Tá ok? Essa é uma opção minha Deixar bem claro A questão Tem gente que vai focar no W Tem gente que vai focar no E Eu gosto de focar no W Olha só Eu solto a skill E a bicha não vai não Deixa eu esmaitar aqui Boa, boa Já pegaram lá Então vamos chá Level 6 As 3 lentes As 2 lentes Não As 3 lentes Estão ganhando Quando as lentes Estão ganhando Você pode farmar Tranquilamente Pra poder aí Ficar mais forte Agora se a minha Alguma lane minha Estivesse perdendo Eu ia fazer Tudo aí pra poder Ajudar essas lentes Ok? É... 1.100 Não O Fizz tá voltando Então eu vou Gancar esse Gancar esse Bichinho feio aí Aventar que eu tô Com o buff Deu Do coito Pra ver se tem Ward E se tem Ward Ok Ele vai ficar Eita Sona Ah É sério Boa Velho Vocês viram o lag Que deu Sem noção Nenhuma Eu não tô entendendo Por que esse Bichinho não Gancou ainda Velho Tendo que era pra ele Ter gancado bem Antes de mim Ok Será que o cara Tem Red? Será? E o Red voltou Não O cara fez o Red Já Ok Vamos lá pegar O nosso Red O Blue dele Vai botar em 24 Eu faço o Red E vou pro Blue Ou eu Vou gancar esse Bote Tem um Arte Uma Pink Aqui Errei Tá bom Tá bom Tá bom Deu Boa 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 Pra quem não sabe Silvão Tá aí De ADC E sem regras Tá aí Difícil Velho Tem um Lissim Aqui Uh amigão Valeu Velho Me salvou Muito Hard Me salvou Muito Hard Não foi Bobo Hard Não Foi muito Ui Ainda gastou Um Flash Nossa Salvou Demais Vou até voltar A base Depois dessa Vou até voltar A base O cara salvou Meus Fundilho Agora Que nem eu acreditei Te amo Literalmente Te amo Vamos aqui Te amo Amigo Opa Deu 3 Te amo Te amo O cara salvou Minha pele Com gosto Tankensh Bom Vamos lá Agora vamos ver Se a gente consegue Dar uma Forcinha Aqui Pro Top E dá Tipim de alto Continuar focando No Q Eu gosto De focar No Q Pra poder ter Redução De tempo De recarga No que eu gastei Minha ult né Avisar Que eu tô indo Lá Cheguei Sepult Boa Boa Garoto Tá Sepultado E mal Pago Sepultado E mal Pago Vou deixar Uma ward Aqui Ui Tem blue Ah Really Eu não resisto Não Já vou Aí Ramonzito Aguenta Eu já Vou Aí Vamos roubar Blue Aqui Primeiro Não tem Plaga Pro Ramon Não Como faz Não faz Não faz Não faz Amisar que eu vou lá Vai Não Não Fica chateado Que eu não dei Bullzinho pra ele Aquela coisa toda Né Vamos lá Olha só Até meu ping Não sai Vamos lá Vamos lá Para aqui Boa Roubando Blue E ainda Aí ó Gank duplo Coisa linda Tudo útil Dá uma lentidão Boa 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 Aqui ó Drag 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 Ó Vem drag Timo Ó O licinho aqui Não trabalha Bom Meu Smite já voltou Fica aqui na frente 570 Boa Boa E vamos lá Pegar o E o cara Esqueviu a gente Ai ferrou 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 Ah Merda Merda Chegou um Lissimbolado Ali Velho Não Não Matou Olha Pergunta Se tu tá Puto Esse bicho Tá Putaço Boa Vai na zona Uh Não deu Saúde Pega Rapaz Bom Vamos lá Fazer bota De Resistência Mágica Vamos fazer bota De cooldown Bota de cooldown É o poder Já que a gente Não vai fazer Muito item De redução No tempo De recarga Vamos fazer Uma botinha Já vai ajudar A gente Até ultimate Mais cedo Opa Vamos aqui De carona Valeu E Silvão Toma Ah Lily Vai fugir Não Não vai fugir Não Opa Double kill Double kill Nosso Beleza linda Vou pegar Essa catapa Pra nós Velho Vocês viram o tempo Que tá demorando Pra sair Minha skill Velho Ó Não sai A habilidade Velho Como assim Vai entender Bom A suqueta No nível Máximo Pô Aí tá sendo Um stomp Bom O bom da vai É que você pode Gankar cedo Você tem um gank Forte Level baixo E se você Conseguir fazer Um snowballzinho Meu amigo Tem que parar ela Tem parada Pra ela não Cara Ok Chegou dois ali Acho que tem uma zona aqui Ai 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 Ixi Não deu tempo De cancelar Vamos fazer isso aqui Velho Que importante Ih Morreu Morreu Não deu tempo De voltar Pensei que ele ia sair Assona aí Deixem minhas mãos Falarem por mim Willic Você vai tentar vir Fia Tem dois ali Não dá Dois não Tem três Né O que é tudo que eu vou fazer Ok Cadê o Fício Na base Velho Não vou conseguir pegar ele Deixem minhas mãos Falarem por mim Opa Boa Alec Boa Aí sim Aí sim Bom Se você Tiver ganhando A partida Igual nós estamos ganhando Você pode puxar uma trindade Fica muito bom Papai Ok Porém Se você estiver perdendo Não faça trindade Vá para o item defensivo Tô chegando Tô chegando Boa 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 Nossa Nem precisei chegar Então tá né Então tá Zona aí de mim Que triste Opa Tem um blue Tem um blue Com a mid lane Aqui Pega aí Que tio Fiz Se você vai roubar esse Eu vou roubar o outro aqui É velho Esse lag tá meio estranho Mas tá bom Tá dando pra jogar Meio parado Mas tá dando pra jogar Vou pegar o Tio Ronguejo Só vai Hum Não deu Não deu Não deu Não deu Nossa Sério Você foi Ramon Morreu Nossa Olha só Meu lag Olha o lag Que eu tô Absurdo Isso Os caras vieram roubar Meu blue É isso Ai Ai Tô Sai daqui Véio Vazei Fui Vamos ver Vamos ver se os caras roubaram o blue Meu E aí Quem precisa de uma surra Roubaram Ah Tem drag Tem drag Nascendo Ok Cássio Zerar Longuejo Uh Fizeram Agora Que pena Então Nossa Eu vou ter uma rota bem grande pra puxar ali Então eu não vou nem Olha só Ah Morreu Não morreu Filha da mãe Filha da mãe Que não morreu Então só vai Só puxa Só você rompe o smite Não tem erro de perder não Ó Smitei O bicho não aparece Tá louco Bom Eu vou base Vou base Porque eu não tô bom não Já deu bom Já deu bom Ok Vamos fazer aqui o fago Fazer um de bater mais rápido Dominando Aí ó Faz um Um Darius Fidado Dá nisso Na verdade Eu tô dado Quanto eu fiz Caraca velho Tá 8 a 25 Mano Isso é louco Eu tô Não tô trocando Tota de vigilância Mas já deveria ter trocado Olha só Demora Porque Eu gosto de ter Nesse começo de jogo De ter mais Wards E depois Ixi 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 Ramon Tomou Ignite Nas ideias Ai me chutou Tive que flechar velho Não ia tomar tudo ali velho Com esse ping que eu tô aqui Não dá nada não O bicho foi velho Cê é louco Cê é loiro Bom Tá chegando o time Eu tô em chumete velho E aí Quem precisa de uma coisa Vamos lá Vamos lá Só puxa Só puxa Vai 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 Puxa 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 Boa Vamos gastar a cura aqui Vai Vamos roubar um red Ou não Vamos roubar não Opa Toma Enterrado Tá enterrado Deixar aqui o Luzinho Pro nosso Nosso Diângel Ou Nosso Diângel Nosso ADC E vamos base Fechar a nossa Trindade Trindade Dá um pico de força Pra vai Absurdo Cara Absurdo Porém Você tem que estar Com o time ganhando Se você tiver Com o time perdendo Tem que puxar tanque Lógico que a partir de agora Eu vou puxar tanque Logicamente Mas É importante Você não querer fazer Trindade Se o seu time estiver perdendo Ok Se você puxar Trindade Se o time estiver perdendo Lascou Tem uma pink aqui Vou fazer esse aronguejo aqui Olha o dano que dá Morreu por resto Tá bom Vamos deixar uma zuarda Nossa O cara roubou o Luz mesmo Ok Então vamos lá Tá paradinho Ai Maus Ah Quinhaca Maus 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 Vocês viram Como foi no lag Vai Vocês viram Eita Eita Não faz Vai ser ramo O maluco Sorte dele Que coisa está Tancando Matou Usa o escudo Nossa Velho Quase que ele não usa O escudo Mano Ah GG GG Fidi Bom Espero que tenham gostado Fazia tempo Quando eu jogava de vai Vai Estava até com saudade De jogar com ela Mas foi bom A partida foi muito boa Então Se você estiver vencendo Você pode fazer uma trindade Depois ruxa tanque Se estiver perdendo Você ruxa tanque De cara Ok A gente se vê na próxima Fui Fui Fui